Quatro dias, né? Curioso que a gente trabalha. Peço na sua rádio favorita a música Curioso. Escutem no Spotify, assistam no YouTube. Bora lá no povo. Pronocésio Rodrigo Rei. Só tem chifre quem é curioso. Com umas na cabeça, a tentação na mesa. Ela foi no banheiro, o celular dando bobeira. Com a tela desbloqueada me chamando. E quando dei por mim, já tava curiando. Ele mandou um coraçãozinho e ela mandou uma carinha sorrindo. De repente foi baixando o nível e o meu desespero subindo. Meu Deus do céu, por favor, me ajude. Doeu demais quando chegou nos ludes. Aí foi lágrima no rosto. Quando eu vi o diabo e o roxo. Ela falando ontem foi gostoso. Que desgosto. Eu com ela e ela com o outro. Aí foi lágrima no rosto. Quando eu vi o diabo e o roxo. Ela falando ontem foi gostoso. Que desgosto. Eu com ela e ela com o outro. Quem mandou ser curioso.